No mês de agosto se recorda a quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos, ocorrida há 106 anos. Foram seis aparições da Virgem em Portugal. A reportagem é de Natália Trotti. Nossa Senhora de Fátima fez seis aparições em 1917, em Fátima, Portugal, aos três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. A quarta aparição se deu em Valinhos e, neste mês de agosto, completa 106 anos. O local fica a aproximadamente 3 quilômetros da Cova da Iria, onde ocorreram as demais aparições em maio, junho, julho, setembro e outubro. Visitei o local com o grupo oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro e o cônigo Cláudio Santos, coordenador de pastoral, destacou que, depois de estar na réplica da capela, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, vivenciar esses momentos em Portugal, onde tudo realmente aconteceu, é gratificante. Uma realidade que nós vivenciamos em nossa Arquidiocese, com o santuário lá de Nossa Senhora de Fátima, mas aqui, onde tudo começou, onde se deu origem a toda essa devoção mariana. Então, trazer essa experiência no nosso coração é poder querer concretizar aquilo que Maria, de fato, nos ensina, de fazer sempre a vontade de Deus. Depois de passarmos pela capela das aparições, agora estamos fazendo o caminho até a casa de Francisco, Lúcia e Jacinta. Ao meu lado está o Padre Márcio, que vai contar para a gente um pouquinho a respeito do que representa esse caminho. Conta para a gente, Padre. No ano de 1917, essa localidade era muito remota, não tinha todos esses caminhos e era local onde as crianças ajudavam os pais pastoreando os rebanhos de ovelhas. Então, todos os dias eles faziam esse mesmo caminho, daqui até a Cova da Airia, onde está a Capelinha das Aparições. E lá, no dia 13 de maio de 1917, a Nossa Senhora apareceu para eles pela primeira vez, quando estavam a pastorear os rebanhos, esses mesmo fazendo o trabalho de cada dia. E agora nós estamos dirigindo para onde eles residiam. Eles saíam de lá, da pequena vilareja que eles moravam, e vinham até aqui com os rebanhos e, nesse momento, Nossa Senhora apareceu para eles. Conseguimos visitar a casa de Lúcia, onde morou com os irmãos e os pais. E, ao fim do dia, participamos da procissão das velas, momento bastante esperado pelos fiéis. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.